para a nossa entrevista do dia. Exatamente, estamos já em contato com Luzia Gazeta Tzik, fundadora do Grupo Ouro. Luzia, um grande prazer recebê-la aqui e muito bom também nós podemos falar no meio de todas essas coisas não tão agradáveis de falar sobre que os serviços parece que continuam, parece que não, continuam mesmo, contratando durante a pandemia. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda. É por aí mesmo, o setor de serviços está em crescimento, vamos dizer assim? Olha, não digo nem que é em crescimento, mas ótimo dia a todos. Realmente nessa fase, como sendo trabalhos essenciais, nós estamos com demandas para a área de enfermagem, operador de empilhadeira, logística, almoxarifado, administrativos, assistentes administrativos, motorista, tem muitas oportunidades para todas essas áreas de supermercados, a área da saúde, então tem muita oportunidade ainda que a pandemia esteja aí e a gente tem que ficar em casa, porque tudo que é trabalho essencial tem que acontecer. Então, porteiro, auxiliar de serviços gerais, tudo isso são vagas que estão disponíveis e nós estamos a todo vapor aqui com essas contratações. Perfeito. E, Luzia, muito bom dia para você aí, o Douglas aqui. Como é que o fator de serviços continua atuando aí para driblar essa crise? Você falou dos serviços essenciais, mas de que outras maneiras aí o Grupo Ouro, que é um grupo que reúne portaria, setor de serviços que você acabou de citar aí, dribla essa crise? E tem alguma receita do bolo? Olha, Douglas, a gente está fazendo tudo com muito cuidado, claro, com todas as prevenções que a gente deve ter, com todos os cuidados, né? Então, máscara, álcool gel, desinfecção do ambiente e assim mantendo sempre poucas pessoas nos ambientes e a gente continua trabalhando, porque nós fazemos controle de acesso em empresas, em portarias de prédio, limpeza da área comum, de fábricas e prédios. Então, a gente continua com muito cuidado e, na medida do possível, alguns trabalhando home office, mas a gente continua atendendo o cliente a todo vapor, em todos os ramos da nossa atividade, que se faz necessário, que são trabalhos essenciais, a gente está atuando de forma muito segura, tanto que não temos casos aqui, a gente está muito seguro mesmo. Máscara, minha máscara está aqui, olha, a gente não larga dela nem um minuto, só tirei para dar o depoimento aqui, já volto a usar e álcool gel também está aqui do meu lado, luva se é necessário, a gente tem essa preocupação grande de estar cuidado mesmo, chegar em casa, sapato do lado de fora e é uma recomendação que a gente passa para todos os nossos colaboradores, que a gente não tem que se cuidar só aqui, mas evitar de ficar saindo. Então, assim, é no máximo um supermercado e acabou. Ficar dentro de casa, realmente se cuidar, atender os nossos clientes e se cuidar mesmo, para que o serviço continue e você consiga se proteger e proteger as pessoas. Perfeito, Luzia, e nós damos aqui na semana passada que muitas pessoas acabaram perdendo emprego em razão da pandemia. Enfim, como é que o setor de serviços pode ajudar essas pessoas? Vocês estão contratando, existe agora algum curso ainda disponível para que as pessoas que tenham interesse, boa vontade, possam se especializar e adentrar nesse mundo dos serviços que continuam aquecidos? Olha, Douglas, bem legal você me perguntar isso, porque eu acho que nesse momento de pandemia, algumas pessoas ficam desesperadas ou não sabem muito o que fazer, então a dica é aproveite esse momento, reveja seu currículo, se cadastre, o nosso site mesmo é o www.grupoouro.com.br e tem muitos cursos gratuitos que dá para você entrar na internet, buscar esses cursos e se especializar na sua área, porque, gente, a retomada está aí, ela é líquida e vai acontecer, não sei se daqui 15 dias, um mês, mas você vai estar preparado profissionalmente, mais preparado do que antes. Então a dica é, se cadastre, atualize seu currículo, busque acrescentar conteúdo nele que realmente você tenha feito na sua área, buscar ali cursos online que vão agregar nesse momento, se ocupar mesmo, ler um bom livro, estar antenado com o que está acontecendo no país, no mercado, na sua área, eu acho que tudo isso vai ajudar muito a você estar um profissional melhor ainda, qualificado, porque com esse número nós vamos ter muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas por uma mesma vaga, e o que será o diferencial, o que faz você ser um profissional melhor preparado, com cursos de Excel, que eu vi que tem vários gratuitos, aliás, pegue a sua área, veja o que você pode fazer para melhorar, e faça esses cursos, se ocupe, leia, eu acho que esse é o caminho. Perfeito, Luzia, para a gente fechar, vocês chegaram a fazer até uma live no dia do trabalho, para arrecadar alimentos, fundos, como é que foi o resultado dessas doações, para quem que foi esses alimentos doados aí? Douglas, a gente fez um trabalho com o Fernando e Fabiano, que é uma dupla daqui da nossa região, onde nós estávamos comemorando 28 anos de empresa, e nós achamos que o melhor presente seria fazer uma live ao vivo aqui no Grupo Ouro, e arrecadar fundos para o GAC, o GAC está precisando demais de doações, então a gente divulgou essa live, ela foi maravilhosa, nós tivemos um importante retorno financeiro, em termos de dinheiro, e também de álcool gel, de doação de alimentos, então foi muito bacana, é conseguir ajudar o próximo mesmo, onde a gente viu que estava precisando demais, e assim comemoramos nossos 28 anos de existência do Grupo Ouro, foi bem bacana, eu fiquei muito feliz em poder ajudar nesse momento. Luzia, em primeiro lugar, parabéns pelos 28 anos desse grupo, que é impecável a comemoração de vocês. A segunda coisa, eu quero fazer uma observação, parabéns e muito obrigado por esse seu alto astral passando aí, estou sim, temos que colaborar, estou aqui com a minha máscara, o grupo está aí, entre, faça o seu curso, leia, se atualize e tal, parabéns. Eu tenho certeza que isso reflete todo o seu grupo aí, e para quem está ouvindo, acho que fica a mensagem, que é o que tem que ser mesmo. Isso vai passar, e aproveite agora, para fazer a diferença, porque quando voltar, todos vamos ter que correr. Parabéns, eu agradeço demais a sua participação aqui, Luzia Tijic, fundadora do Grupo Ouro. Muito obrigado. Gratidão, ótimo dia a todos, que você se atualize, faça a diferença na retomada de tudo isso. Nós agradecemos demais a sua participação, espero que seja a primeira de muitas. Obrigada, até mais, tchau, tchau. Até mais, bom dia. Tchau.